É inacreditável, eu tô aqui em Brasília, eu tô aqui em Brasília, tô aqui 4 horas da manhã, 4 horas, 4 e meia da manhã, 4 e 20 da manhã, aí eu tô aqui, aí eu tô vindo com a uma cebosa aqui, aí conto dois torcedores de Santa Cruz. Ô desgraceira, ô desgraceira, o time de maior torcida do Brasil, eu digo, porque torcida se conta no estádio, não é no IBGE não, não é na cena da Globo, não é na cena da Globo, não é na cena da Globo, é o maior torcida do Brasil hoje é do Santa, já saiu o resultado, já saiu o resultado, é só o Flamengo, Atlético e o Santinha, é tão fraco, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. O que você achava?